Óticas é Digimax! Todo mundo sabe, e é bom lembrar que, olha, é serviço essencial. Vem pra loja, vem fazer o seu óculos, que aqui realmente a promoção é incrível. Você não paga armação, são mais de mil pra você escolher. É isso aí, aqui só paga as lentes. A partir de R$ 149,90, manda a receita pra mim no WhatsApp, 941253174. Já faz seu orçamento e vem pra cá sabendo quanto vai gastar. Tiago já te responde, você vem pra loja com toda certeza sabendo quanto vai gastar e só escolher entre mil armações. E funciona assim também na multifocal. Multifocal digital, a partir de R$ 299,00, a armação também é grátis. E a grande promoção de lentes Varilux, aqui na Digimax, não tem preço igual. Varilux a partir de R$ 599,00 e a armação também é grátis. Manda a receita, 941253174. Tem lá no Paraíso. Tem no Paraíso, pertinho do metrô. E aqui na Celso Garcia? 345, pertinho do Templo de Salomão. Ótica Zé, você já sabe. Digimax.